Fala galera do youtube quem fala o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera nesse vídeo a gente vai falar sobre indutores mas antes galera gostaria que você deixasse o seu like aí pra ajudar no canal se inscreva no canal para quem for inscrito e galera compartilha aí com os conteúdos pra todo mundo conhecer o eletroide beleza divulgue aí galera isso é muito importante pra mim tá bom vamos começar aqui agora pro tutorial hoje a gente vai falar sobre indutores e vocês estão vendo que a ligação dos indutores é exatamente igual a do capacitor a única diferença é que eu não consigo mexer no indutor sem ter uma resistência tá é o indutor galera ele funciona igual um fio do capacitor também não é por assim dizer mas ele é bobinado ok então é a propriedade de um indutor galera o do capacitor ele atrasa a atenção então tipo a corrente passa mas a atenção não passou ainda ele tem um atraso tá enquanto o indutor galera atrasa a corrente e não atenção beleza então atenção é proporcionar atenção é sempre a mesma a corrente é que vai ter um delay beleza 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 galera primeiro eu vou mostrar a primeira ligação depois eu mostro a segunda tá ahn beleza então é o seguinte galera no no indutor nós temos esses três tipos aqui nós temos que colocar esses é um desses três tipos de ferrite né por assim dizer é a única diferença deles galera é o fator de perda de de cabo ok então esse tem dez vezes tem quatro e tem uma ok você entra na interface dele ele tem indutância tanto você se coloca um cobre desencapado é aqui um máximo é 19 e coloca o núcleo aqui para poder funcionar beleza e os que vai acontecer galera é você precisa limitar a corrente que ele é a mesma coisa do capacitor se você não limitar ele vai passar ele tem uma resistência tão baixa que vai passar com tudo beleza beleza e agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente tem um indutor numa rede com resistor beleza então vamos lá é se já sabem que esse indutor vai vai limitar a corrente a dois amperes beleza então vamos lá ligar isso aqui estou vendo que o atraso da corrente tá vendo esse atraso aqui que eu tô falando para vocês ele faz uma curva curva não ele tem uma subida tá gradual e não é direto igual a o resistor que ele é rápido beleza então é isso que acontece galera depois que ele foi ele foi energizado ele tem um armazenamento armazenamento de energia bem pequeno por exemplo ali tá 199 joules isso é muito pouco tá é ele não é para armazenamento ok ele para outra coisa para detecção de corrente filtro e até transformadores tá mas é diferente do capacitor tá galera é o seguinte a partir do momento que eu desligar ele realmente desliga mais rápido então atraso de tensão atraso de corrente beleza então é isso que acontece no circuito com o indutor ele tem ele tem ele atrasa a corrente e tem um carregamento mais devagar beleza ok vocês vão ver que isso aqui a gente vai ter um uso extremamente importante para informação e utilização de sinal ok tá galera agora num circuito normal a gente vai ter a carga né principal esse resistor é somente para limitar a corrente para passar no indutor então ele não tem influência diretamente no circuito por exemplo sei lá isso que seria outra coisa beleza então o que acontece vamos limitar a 2 amperes e eu quero mostrar para vocês o ver o que acontece simplesmente nada porque o indutor ele vem passa por ele tá segue reto aqui a única influência que ele tem é nesse resistor aqui nessa carga por isso a gente utiliza mais um indutor galera é em sei lá vão dizer que insere a carga e nunca em paralelo a partir do momento que eu desligar vocês vão ver aqui ó que tem um atraso de corrente é oposta tá é no caso seguinte que acontece ele tem um descarregamento igual o capacitor tá é porque ele armazena energia só que dele é mais rápido vocês viram que é bem rapidinho ali o tempo de delay tá é bem rápido mesmo se eu tirar para vocês aqui para mostrar vou ligar vou desligar e olha lá a diferença das ondas ok basicamente isso bom galera nós temos também a ligação em série em paralelo e o que muda é o cálculo de indutância é igual da resistência tá como é que se funciona em série galera lua a o total de de indutância h é igual a h1 mais h2 beleza e em paralelo h é igual a 1 dividido entre parênteses entre parênteses e entre parênteses tá é 1 dividido por h1 mais 1 dividido por h2 beleza é assim que a gente calcula galera eu quero lembrar vocês o seguinte eu tô associando é nos outros também tá eu esqueci de falar eu tô associando 2 mas eu posso associar 3 tá e 3 em paralelo também beleza é isso que eu quero mostrar pra vocês então aí você só aumenta a equação no caso aqui o primeiro você coloca mais h3 beleza e o de baixo vocês vão acrescentar aqui mais opa mais entre parênteses 1 dividido por h3 beleza então basta vocês aumentar o número aí ok bom galera os usos dessas coisas vocês vão ver futuramente tá assim que a gente começar a fazer nossos circuitos muito obrigado por ter assistido esse tutorial espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para quem é novo beleza é isso aí galera valeu falou é isso aí é isso aí já